Oi, aqui é a Maiara do canal Pega Dica e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu estou transformando a minha cozinha preto e branco numa cozinha cheia de personalidade, com cores novas, com tons de madeira, muita iluminação, decoração, tava bem xoxa e como eu passo bastante tempo nela, cozinhando, organizando, fazendo várias coisas, eu decidi fazer uma transformação de forma que eu economizasse uma reforma limpa, sem gastar muito, sem sujeira, então vem comigo que eu vou te mostrar várias dicas pra transformar a sua cozinha também Então eu decidi começar com papel adesivo, tá, pra revestir todos os meus armários, eu tenho bastante armário o papel adesivo ele tem, né, esse poder de transformar o ambiente, ainda mais se você escolher as cores certas Então com muito estudo, muita pesquisa no Pinterest, eu escolhi essa paleta de cores Pessoal, essa foi a paleta de cores escolhida e essa combinação ela me agradava muito eu vi que eu tinha muitas imagens salvas na pasta com verde, esse aqui é o verde oliva, tá, pra quem quiser saber o tom é um tom lindo que combina com branco, com cores claras, com preto também Esse madeira aqui, eu queria ele mais liso assim, mais monocromático, pra não enjoar E granilite, só que esse granilite aqui, é, não sei se vocês já viram, eu tenho uns granilites que eles são pequenininhos as estampas, eu acho que cansa mais E pra combinar melhor, tá vendo que tem os mesmos tons aqui, tudo tá se conversando Então faz toda a diferença Então só queria mostrar pra vocês a combinação de tudo isso Como aqui já tá incrível, agora imagina aplicado isso, como que vai ser essa transformação Esse tom de verde ele combina com tudo, por isso que eu escolhi ele pra ser a cor principal aí dos armários da cozinha Explicando como que funciona, tem que tirar todas as portas Então é um trabalho bem detalhado Pra que fique bem bonito o acabamento mesmo, ó, porque ele coloca dentro, entendeu? Por isso que tira as portas E aí as portas vai colocando separadamente Pra fazer esse acabamento por dentro também E pra eu mesma fazer toda essa aplicação de adesivo, ia demorar muito tempo Eu até sei aplicar adesivo, mas eu preferi passar isso pra um profissional Mas se você quiser economizar mais ainda, pega um dia, dois dias, porque demora bastante E faça você mesma essa aplicação de adesivo Tem vários vídeos, tutoriais aí no YouTube Eu mesma já apliquei um adesivo numa cômoda Essa parte aqui já tá feita, né? Só falta colocar os puxadores que eu vou pintar Tem bastante puxador aí pra pintar E é isso Eu estava muito descontente com essa pia Que é o que fazia a cozinha ficar bem escura E pra combinar também com a bancada da minha cozinha Que já tava em madeira Eu decidi colocar na pia também Fui com a cara e com a coragem E eu achei o resultado incrível Olha aí como que ficou E só de você colocar um tom madeira na cozinha também Dá uma esquentada no ambiente É um papel adesivo pra pia mesmo Que você pode usar Ele é impermeável Ele é bem até grosso, sabe? E a espessura desse papel Tem uma durabilidade muito boa Só tem que ter o cuidado de não colocar nada muito quente Porque senão pode derreter Pode mudar de cor Pode acontecer alguma coisa com esse papel adesivo Mas é um papel adesivo também indicado pra colocar na pia Só tem que colocar com muita calma Tem que ser bem feita essa colocação Por isso que eu pedi pro profissional colocar E também não pode colocar qualquer produto Cândida Porque você não pode mudar a cor do adesivo Então tem que ter alguns cuidados Também colocamos o papel adesivo granelite Entre o armário de cozinha e a bancada E esse granelite também Ele tem alguns detalhes que puxa pro verde Também tem uns detalhes laranjinhas também Que combina com tudo E por fim colocamos também uma cor nos puxadores Porque eles estavam todos na cor prata Que é a cor original dos puxadores E aí eu decidi também mudar a cara deles Pintando de dourado Porque os detalhes da cozinha eu projetei como detalhes em dourado Madeira e também branco Vocês vão ver aí no próximo vídeo Eu comecei com um spray Com um spray de primer Porque já que a gente vai pegar muito Manusear muito os puxadores Tem que ter um primer de fundo Até pra aguentar a tinta Pra tinta dourado ficar mais tempo Pra ficar mais resistente Então eu dei duas demãos de primer E depois eu vim com duas demãos de spray dourado Dourado metálico Então fica a dica pra vocês Se você já tem alguns puxadores Que são até bonitos Mas que precisa dar uma cor diferente Pinta de uma outra cor Pinta de dourado Pinta de preto Que vai puxar mais um estilo industrial Então tem essa forma de você mudar aí a cara das coisas na sua casa E se você fizer isso na sua casa alugada também Você vai acabar economizando Ao invés de comprar um puxador novo E pra continuar essa transformação Eu decidi também colocar placas de PVC Que essas placas que eu já mostrei pra vocês Essas placas em 3D Só que eu tenho algumas ressalvas a fazer Sobre essa placa Inclusive aguarde que eu vou fazer um vídeo Só falando dessas placas Dessa aplicação Essa é a placa 3D Que eu comprei uma placa Com um material Assim até que bem flexível E durinho ao mesmo tempo Bem resistente, tá? E ela já vem com fita 3M aqui Então é só destacar E eu já consigo colar Em qualquer superfície Então eu achei bem interessante por isso É um branco fosco Tá? Um branco fosco Que eu acho que fica bem melhor Pra qualquer ambiente E é isso Vamos começar a aplicar Vai ficar bem moderno Bem Vai clarear bastante a cozinha Então aqui é onde eu vou aplicar Todas essas placas Entre Essa parte entre o armário E a pia Vou mostrar um pouco Do início dessa instalação Mas vou dizendo Que não é muito fácil E simples Colocar essas placas Numa cozinha Por quê? A minha cozinha Especificamente Ela tem bastante recorte De tomada Tem a prateleira Tem as mãos francesas Dessa prateleira E também tem Não só uma tomada Mas tem três tomadas Então isso dificultou bastante Na parte dos acabamentos Porque quando você recorta Uma placa 3D Ela não fica tão bonita Esse recorte Sabe? E mesmo que você coloque Massa corrida Ainda fica um pouco a desejar Não fica aquela coisa perfeita Sabe? Fiz vários recortes Aqui na placa Ó Pra gente continuar Vai ter que Fazer esse recorte Todo aqui E tem as mãos francesas Dessa prateleira Que eu já coloquei Por isso que no próximo vídeo Eu quero mostrar mais pra vocês Sobre isso Pra mostrar os prós e contras De colocar uma placa Só que no contexto geral Pra economizar E pra mudar o azulejo Pra não ficar aquele azulejo Feio Que as vezes a gente não tá Tá enjoado já de ver Vale a pena Se você aplicar bem Esses papéis adesivos Vai ficar Por longo período de tempo Comprei na pontual Adesivos Tá? E eu instalei com o Andrei Vou deixar o Instagram Da loja E do Andrei Aqui pra vocês Então eu indico muito Porque faz toda a diferença Eu optei também Por deixar alguns armários Em branco mesmo Pra dar uma balanceada E eu acabei Economizando adesivos também Então fica a dica Então no próximo vídeo Eu quero mostrar pra vocês A instalação do LED A instalação completa Do PVC E a produção decorativa Que são as plantas O cantinho do café Esses detalhes Que também dão toda a diferença Não acabou E vocês vão amar E pegar muitas dicas Pra usar na casa de vocês Também Se inscreve no canal Se você não é inscrito Compartilha esse vídeo Com quem precisa fazer Uma transformação Também na casa E não perca O próximo vídeo Até mais E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau Obrigado.